O Centro de Apoio Multilingüe Kanagawa possui atendimento em 11 idiomas. English, Tagalog, Espanhol, Nepali, Português, Hanggok-Josaná, Passatai, Trungwen, Bahasa Indonesia, Esashi-Nihongo. Que tipo de consultas posso fazer? Por exemplo, esses. Não consigo ler a carta da prefeitura. Eu gostaria que procurassem um hospital. Eu gostaria de colocar meu filho em uma creche. Como faço para entrar numa escola secundária ou numa universidade japonesa? Estou procurando emprego. Nós procuraremos por você as informações que deseja. Clique agora mesmo para o Centro de Apoio Multilingüe. Apoio Multilingüe Show. Obrigado.